Zá vai começar aquela maluquice Personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo Tem sempre o meu pai conversando com alguém Ele é muito louco e o convidado também Do humor a coisa séria, eu tô ficando empolgado É tudo incrementado, vai ficando bagunçado O clima é agradável, o papo é bem solto Mas agora vai ficar bem pesado Vai começar, vai começar O SonicCast, o SonicCast O Podcast, Redondinho e Cremoso Motherfucker Fala pessoal, aqui é o SonicNM da Crazy Art Sonic NM E você está no SonicCast O Podcast Redondinho e Cremoso Chegando meus amigos, minhas amigas e meus amigues Para o episódio de número 59 do SonicCast Ali, na carinha do gol, na frente Faltando isso aqui Para a gente chegar no episódio número 60 do SonicCast Olha só que legal Bom, você sabe que eu tenho que começar o SonicCast Fazendo aqueles pedidinhos Para você, ouvinte novo Ou ouvinte velho Que veio aqui ouvir o SonicCast Bom, se tu chegou aqui pela tua primeira vez Vou te pedir Depois de você ouvir esse programa Por favor, deixe 5 estrelinhas No Spotify para o SonicCast Para ele ser bem avaliado Para ele ganhar aquela relevância dentro da podosfera Fez isso Vou te pedir para tu clicar no sininho do Spotify No sininho Para você receber o que? A notificação Sempre que nós tivermos um novo episódio do SonicCast no ar Bom, mas aí tu está te perguntando Quem é tu para me pedir todas essas coisas? Bom, caso tu não saiba Tu chegou aqui no SonicCast É o podcast do Sonic Então, eu sou o SonicNM Tu me encontra nas redes sociais por Arroba Sonic Underline NM No Twitter No Instagram No TikTok E no canal do YouTube Nessas quatro redes Eu estou com a mesma arroba Que é arroba Sonic Underline NM Temos também Lá no Instagram Uma outra arrobinha Uma outra página Somente para divulgar As maquetes dos estádios de futebol Que eu faço Lá tu me procura E também vai me encontrar Em arroba Sonic Maquetes Bom, aqui no SonicCast Nós temos parceirinhos Vamos colocar assim Parceiros comerciais Os nossos patrocinadores Temos um Que está com a gente Desde os primórdios Desse podcast Lá desde a primeira temporada Que é quem? Que é a nossa academia De futebol Que é a maravilhosa Draft Personal Soccer Sim Se tu é aqui de Porto Alegre Ou da região metropolitana Você pode marcar O teu treinamento De futebol Com eles Para isso Você vai lá no Instagram E procura eles Pela arroba Arroba Draft Personal Soccer Agora Vai que tu é um ouvinte Do SonicCast De um outro lugar Do Brasil A gente sabe Que tem bastante Ouvintes espalhados Pelo Brasil todo Você também Pode dar aquele apoio Nas redes sociais Para draft Você segue eles Tanto no Instagram Quanto no TikTok É a mesma Arrobinha Que é Arroba Draft Personal Soccer E você falar diretamente Com o seu Dudu Sartoy Bom E se você Quiser fazer Como a Draft Personal Soccer E tiver aqui Sempre a sua Arroba O seu contato comercial Mencionado Aqui no SonicCast Você também Pode colar A sua marca Por aqui Você sabe Nesse ano de 2024 Abrimos aqui A concorrência Para novos Patrocinadores Do SonicCast Para isso Tu entra em contato Comigo Através da minha Arroba ali Que eu já mencionei Que é Arroba Sonic Underline NM Ou então Você pode mandar Um e-mail Para Sonic Underline NM Arroba Yahoo .com .br Você entra em contato E fazemos aquela parceria Fechamos um acordito E você terá A sua marca Divulgada Aqui no SonicCast O podcast Redondinho e cremoso Bom Temos aqui também Aquele projeto social Muito bacana Em que somos Parceiros Apoiadores Também já está com a gente Há um bom tempo Falo de quem? Falo do meu amigão Professor Pedro Henrique Sena E do seu projeto O Projeto Reciclave Bom O Projeto Reciclave Ele tem um site Muito bacana Onde você pode ver fotos Pode ver vídeos Pode fazer a sua doação Para o projeto Pode conhecer o projeto E ver tudo o que ele contempla O site é o seguinte É Reciclave .com .br Repita De novo É Reciclave .com .br Lembrando sempre Recicla De reciclar E clave De clave De sol Só que uma palavrinha só É Reciclave E aliás Falando em Professor Pedro Henrique Sena Ontem Estamos aqui Trocando uma ideia Ali via Instagram Trocando áudios Ali e tal E teremos sim Daqui uns dias Daqui um tempinho Novamente Aqui Dentro do Sonic Cast Mais uma vez Participando aqui No bloco do bate-papo O nosso querido Professor Pedro Henrique Sena Participando pela terceira vez Será o primeiro convidado Do Sonic Cast A participar Pela terceira vez Do programa Vai pedir aquela Música No Sonic Cast Uma música Na playlist Fala aí no Sonic Cast Por participar Pela terceira vez Do programa Vai ser Muito legal Bom Agora que eu já dei Todos aqueles recados Já dei minha arroba Já dei os contatos Dos nossos patrocinadores Vocês sabem que eu preciso Dar aquela Acalmadinha Na minha voz Para tomar aquele Golinho d'água Clássico Do Sonic Cast E hoje novamente Com aquele meu Copo ganhado De presente de Natal Da Mark Stully Dos nossos Apoiadores E que o nosso Casal apoiador Lali Coimbra E o seu Arroba Dudu Sartori Para o golinho d'água Clássico do Sonic Cast Convido Você Ouvinte do programa Não precisa nem Seu gole d'água Você pode daqui a pouco Tomar um gole de café Você pode daqui a pouco Tomar um gole Do seu chimarrão Pode tomar até uma cervejinha Se você quiser Nós vamos tomar Esse gole d'água Esse gole No caso Vamos nos hidratar Juntos Estou já Com meu copo Na mão Vou contar Até três E fazer aquele ASMR Bem pertinho Do microfone Atenção É um É dois É três Gole d'água Do Sonic Ah que coisa bem boa Essa agunha geladinha Desse copo térmico Maravilhoso Bom Estou olhando aqui Para a minha pauta Tenho agora que convocar O seu louco locutor Porque ele tem que fazer A vinheta Do quadro Mais famoso Dentro do Sonic Cast O quadro que está Desde o episódio Número 1 Desse programa Chega aí seu louco Locutor Faça a sua vinheta Vamos agora A dica cultural Do Sonic Cast Episódio número 59 Muito obrigado Meu querido louco locutor Bom A dica cultural Na verdade É de um outro podcast Que foi recentemente Mencionado Aqui Dentro do Sonic Cast No episódio passado No episódio número 58 Tivemos ali O nosso querido Rafael Celaro Como convidado E em algum momento Ele falou que faz parte De um outro podcast também Um podcast Chamado E agora A nossa dica cultural Chamado Tenta Cast E aí o curioso Pissou E como bom fã De podcasts Não é à toa Que faço um podcast Sou muito fã De podcasts De ouvir podcasts Fui atrás do Tenta Cast Fui atrás pra ouvir Pra ver qual é que era E realmente Um podcast Muito legal Estou a maratonar O Tenta Cast No momento em que eu gravo Essa parte aqui do programa Eles tem cerca de 25 26 episódios no ar E eu já ouvi uns 20 Então estou quase chegando No finalzinho E aí quando eles lançarem Novos episódios Eu posso ouvir Logo que lançarem Pra acompanhar Já em tempo real Então se você Ouvinte do Tenta Cast Também quiser conhecer Este outro podcast Aqui na mesma Plataforma Do Spotify Você bota ali Na busca Escreve Tenta Cast Uma palavra só Tudo junto Igual Sonic Cast Que é tudo junto Você coloca Tenta Cast Tenta de tentativa É uma tentativa De podcast Como eles falam por lá E eles tem também Uma arrobinha Lá no Instagram Pra vocês seguirem Que é Tenta Cast Oficial Então Essa é a nossa Dica cultural Do episódio 59 De Sonic Cast O podcast Tenta Cast Que o meu amigo Rafa Celaro Faz parte E lá Só que lá é diferente Lá ele faz Como se ele fosse Um personagem Lá ele é o Pod Lá ele não é o Rafa E é um cara Completamente Porra louca Fala os maiores Absurdos É o cara Pra causar o caos Assim Dentro do podcast E eu pensei Se eu soubesse Desse podcast Eu teria atiçado O Rafa De todas as formas Pra provocar A presença do Pod No Sonic Cast Então já fica aqui Um recado para o Rafa Se eles tiverem ouvido Futuramente Vou te convidar Novamente para o Sonic Cast Mas não vou te convidar Vou convidar o Pod Eu quero Aquele ser ali Completamente caótico Aqui dentro do Sonic Cast Bom Passados aqui A nossa dica cultural Nós temos aqui Dentro do Sonic Cast Um outro quadro Muito bacana Em que eu sempre provoco Os nossos ouvintes As nossas ouvintes A me mandarem áudios Mas que tipo de áudios? Bom Áudios raivosos De coisas Que lhe irritem Que lhe deixam com raiva Porque Este é um momento Redondinho E raivoso E para isso Eu convoco aqui O nosso personagem Mais calmo e tranquilo De todos O seu Mário Mário Juan Porque a vinheta É contigo Chega aí seu Mário Mário Juan E faça a sua vinheta Chega aí Fala galera Ligada no Sonic Cast Eu sou o Mário Mário Juan E este é o momento Redondinho E raivoso Dentro do podcast Sonic Cast Que é o podcast Redondinho E cremoso What a well Well Muito obrigado Meu querido Mário Juan Bom O áudio que vamos rodar Hoje É da minha querida Carol Moraes Ela que já veio a participar Aqui do Sonic Cast No episódio número 44 Terá dois áudios rodados Na sequência Então prestem Muita atenção Eu tenho raiva Quando a desorganização Dos outros Influencia na minha organização Quando A falta de pontualidade Do outro Influencia na minha Falta de pontualidade Perante os meus compromissos Eu tenho raiva De pessoas Mal educadas De pessoas Rabugentas De pessoas Mal amadas De pessoas Que estão sempre Olhando para o lado Negativo Das coisas E uma das coisas Que eu mais abomino Que eu mais Odeio E que infelizmente É algo que ainda não existe Uma punição É para pessoas Narcissistas Pessoas que tem O ego Tão enfado Que precisam Colocar outras Para baixo Para se sentirem Superior E isso acontece Muito Em relacionamentos Relacionamentos Tanto Em casal Como Pai e filho Mãe e filho E Isso é algo Que De olhar Você já percebe O quanto aquela pessoa Quer afundar A outra Então Eu detesto Esse tipo de coisa E esse foi Mais um momento Redondinho E raivoso Dentro do podcast SonicCast Que é o podcast Redondinho E cremoso What a well É well Volta aí Sonic Muito obrigado Meu querido Mário Juan Muito obrigado Por ter me chamado Também para voltar Então Se você Quiser No caso Fazer Igual A querida Carol Moraes Como vocês viram Ela conseguiu Reclamar De um monte De coisa Em dois Pequenos Áudios Quiser Fazer Como ela E ter O seu Áudio Rodado Aqui No nosso Momento Redondinho E raivoso Você me manda Para o meu Whatsapp Um áudio De até Um minuto Um minuto e meio No máximo Dizendo coisas Que te dão raiva Te apresentam Pode te apresentar Ou não Mas Manda para nós Para o áudio Para o momento Redondinho E raivoso E eu vou passar Meu Whatsapp Não tem problema O Whatsapp É o seguinte Você manda para 5199 654 25 53 Repite De novo 5 1 Que é o DDD Aqui de Porto Alegre 99 654 25 53 O seu áudio Para o momento Redondinho E raivoso Bom gente Estava olhando Aqui para a minha pauta Vou agora encaminhar Para aquele momento Do programa Em que a gente Bate um papo Uma conversa gostosa Sempre com uma amiga Com um amigo Ou amiga Aqui da historinha Do Tio Sonic E dessa vez Vai ser uma personagem Aqui do meu bairro Sim, estava pensando Para o ano de 2024 Chamar mais pessoas Mais personagens Aqui do bairro Medianeira Aqui das minhas Redondezas De onde eu moro Tivemos recentemente A nossa querida Daniela Timers Que ela é Cantora Vocal Training Professora de técnicas vocais Tivemos ela aqui No Sonic Cast Ela que mora Aqui no bairro Medianeira E dessa vez Eu vou chamar Uma outra amiga minha Muito querida Que nós nos conhecemos De uma forma Muito interessante Que vai ser contado No nosso papo Que é a querida Fátima Vargas Ela trabalha com estética Trabalha com massoterapia Vai nos contar Algumas historinhas Inclusive Ela disse o seguinte Que os ouvintes Do Sonic Cast Que chegarem Para fazer A sua massoterapia Para fazer Trabalhos com ela Dizendo que Ouviram no podcast Vão ganhar Um descontinho Especial Ela não disse Qual é o desconto Ainda mais Por favor Se você quiser Ganhar um descontinho Especial Diga que você chegou Graças ao Sonic Cast Dito isto Eu vou convocar Os dois locutores Para que eles Chamem O Papu Fiquem agora Com o bate-papo De Sonic NM E Fátima Vargas No Sonic Cast Episódio número 59 Sonic Cast O podcast redondinho Quase no 60 E cremoso Ela disse que a gente Podia começar Eu vou começar Eu vou apresentar A minha convidada Que ela se descreve Gaúcha Mãe de dois príncipes Perfil profissional Estética Fátima 7,5 Eu acabei de dar A morte De quem que eu estou falando Estou falando de Fátima Vargas Eu pra mim Que modesta Bom, hoje Um podcast diferente Temos a A doguinha Que está aqui Nos meus pés Que vai ficar Um período aqui Afofando ela Aqui, brincando Aqui e tal Temos chimarrão Temos água Temos várias coisas Mas amiga Me conta uma coisa Última vez que eu vim aqui Te visitar Eu meio que te dei a morte Se eu te lancei Te contei a história Eu quero ver se tu te lembra E aí tu dá a tua versão Também porque é importante Tu te lembra Como é que a gente se conheceu? Pois então Eu não lembrava Exatamente O que tu falou Eu confesso isso Mas depois que tu falou Eu lembrei de muita coisa Não os detalhes Que a gente lembrou Mas foi muito interessante Foi num ponto de ônibus No centro No centro No intendente No intendente Azevedo Isso, exatamente Então a gente se viu ali E tu começou a conversar comigo E eu retribuí Foi um papo muito legal E coincidentemente A gente desceu Na mesma parada A gente era vizinhos E surgiu a amizade Desde ali Desde 2016 2015 2016 Mas foi por aí Foi por aí 2016 Talvez 2017 Mas acho que não Mas foi um prazer Ah que amor Tanto que estamos aqui agora Exatamente Em 2024 Em 2024 Era quanto tempo Já Poxa vida Bom A gente se conheceu Numa parada De ônibus E deixou Na mesma parada Porque tu estava Pelo que tu me contou De estágio Num salão De beleza Da minha Eu chamo de Bitote Eu nem lembro o nome dela Silvana Silvana Quando falamos Da Bitote Me conta Tu lembra Daquela época O que tu lembra Me conta Alguma coisa Aquela época Eu conhecia a Bitote Eu chamava Ela Chama Ela de Silvana Era Armazém das Gurias Armazém das Gurias Exatamente E eu fui ali Através Uma indicando a outra Indicando a outra Entendeu Eu fazia Estética no Factum E aí Algumas pessoas Indicavam Lugares Aí a gente avaliava Se era interessante Fazer estágio Ou não E tal Foi a Jaque Risa Que mora ali No Jardim América Que me sugeriu Ah Jaque Uma de cabine curtinha Isso Exatamente E ela me sugeriu Que eu fosse fazer ali Ela ia falar com a Silvana Que é a Bitote E aí me aceitaram ali De braço aberto Tanto que eu fiquei com elas ali Mais de três anos Que legal Depois que eu me formei Ainda continuei ali Tu te formou em Técnica e estética Na Facto Foi Foi maravilhoso Foi o primeiro lugar Que tu atuou assim não? Não Eu já trabalhava antes Quando comecei a estudar Já trabalhava assim com isso Sim Mas ali foi onde eu fiquei A princípio Onde eu tive assim Mais Um retorno profissional Mais um conhecimento Porque eu fiz várias coisas ali Me ajudaram muito Eu tenho uma eterna gratidão Com essas gurias A Jaque E a Silvana A Jaque Ela mora mais ali Eu acho Não sei Nunca mais soube Eu não sei Acho que sim Ela foi cliente da minha mãe Uma época dos Avon Natura E tal Ia buscá-la em casa É crocheteira de mão cheia Sim, sim Conheci, tive o prazer De conhecer a mãe dela Então são pessoas Que eu carrego no coração Eu tenho muita saudade delas Que legal Mas a vida leva a gente Para caminhos diferentes Sim Não quer dizer que a gente esqueça Das pessoas Deus livre Não é isso Mas a gente Mas tanto que tu voltou Para o bairro agora E tu tinha meio que dado Um rolê longe assim Agora que tu voltou Para a Medianeira Perto e longe Perto e longe Porque daqui Da Medianeira Eu fui para o centro Dorei um pouquinho Na Teresópolis Não, eu te visitei no centro É isso mesmo Ali na Riachuelo E aí depois Fui para Gravataí Aí eu fiquei um ano e sete Um ano e sete meses Oito meses Lá em Gravataí Fui a trabalho E aí aconteceu De eu sair do trabalho E trabalhei por conta Assim, por minha conta Então a Malhas que vem para bem Eu achei maravilhoso Porque agora eu me dedico Mais a mim, entendeu Ah, que bom Tenho mais tempo Para as minhas coisas E tal E continuo fazendo O que eu gosto Que é a parte da estética Sim É a massoterapia E também faço laser, né Depilação a laser Lá em Gravataí Faço uma vez por mês lá E é bem interessante Mas eu me lembro Do início assim Isso que tu falou agora Ali da VTOT Não, eu lembro É uma nostalgia boa Não, eu lembro Que foi muito engraçado Voltando nas casinhas Da gente se conhecer Eu na parada de ônibus Tudo na parada de ônibus Daí eu olhei assim e tal E eu lembro que tu saiu Para comprar um fone de ouvido Voltou E aí eu estava ali esperando Eu pensei Vou puxar assunto Daí comecei a puxar assunto contigo Daí a gente foi conversando Tramos ônibus Ficamos conversando Nem gostamos, né Nem gostamos de conversar pouco, né Aí quando tu foi Não, eu vou descer aqui Eu também vou descer aqui Eu pensei Cara, como é que tu tá no meu bairro E eu nunca te tive Se eu fiquei pensando assim, sabe Tu tava recém Acho chegando ali Na VTOT Ali foi na Saudável Já tava na Saudável Sim, na Saudável, sim E aí depois tinha uma estética E a gente só se mudou pra lá Pro lado, né Pra voazinha do lado ali Porque era maior O lugar era maior Inclusive Onde era a VTOT Agora funciona Um outro salão de beleza Porque eu acho que aqui no bairro Tem muito forte salão de beleza, né Como tem cabeleireira Salão de beleza E do lado estão arrumando ali Que vai ser uma sorveteria E eu pensei Nossa, que novidade pro bairro Tem sorveteria Agora eu nunca tinha visto isso Ah, eu vi mesmo Uma obra ali E eu queria chegar Numa outra parte Tu contou ali um pouquinho Sobre teu período de estágio Na VTOT e tudo mais E que tu já trabalhava Nessa área de estética Como é que te deu O plin, assim De entrar pra essa área Assim, como é que tu pensou Assim, tipo Coisas que tu gostava O que que tu pensou em fazer Como é que foi isso Eu nunca pensei Em entrar nessa área Olha aí Nunca Nunca Só que eu gosto muito De estudar Tá E aí eu fazia Eu tava na área Da licenciatura, né Português e literatura Só que não era pra mim Sabe quando tu tá fazendo Uma coisa que tu Não quer fazer Nem obrigação É, porque eu comecei a estudar Tipo, não vou parar Mas assim, não é O foco E eu criticava muito As pessoas que começavam Um curso E não terminavam E não terminavam Poxa, tá Mas a gente pode mudar As pessoas, né Podem mudar de opinião Não gostar Achar que é uma coisa E é outra E seguir pro outro caminho E aí Eu fui ver grades De cursos E aí me chamou Muito a atenção Essa da estética E eu comecei a fazer E me apaixonei Eu não me vejo Fazendo outra coisa agora Que legal É muito legal É prazeroso Quando tu faz uma coisa Que tu gosta Que tu te identificou Ali na área Sim, com certeza É interessante Eu gostaria muito De ser herdeira Mas como não tem Esse curso Pois é Aí eu vou Fazer então uma coisa É tipo aquele meme De 2024 Como é que é Não ganhei na mega cena Não sou herdeira Vou ter que trabalhar Segunda-feira Exatamente isso Então vou trabalhar Pelo menos com alguma coisa Que eu gosto Que é a área da estética Legal Então há quanto tempo Tu tá nessa área já? Uns 10 anos 10 anos É um bom tempo É Eu li ali que na tua descrição Mãe de dois príncipes Por acaso A gente sabe que Pra mulher é sempre Mais foda Em questão Quando Filhos E criação E trabalho E tudo mais Te atrapalhou um pouco A questão Maternidade Pra trabalho Contra a tua área Também ou não? Não 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 Eu consigo separar A Fátima Mãe A Fátima Mulher A Fátima Alguma outra área Assim né Profissional A Fátima Eu consigo separar Várias Fátimas E nesse momento Eu tava Quando eu decidi Mudar de área Eu já tava Eu tava recém Desquitada Avulsa Separada Todos os sinófilos E aí eu resolvi Estudar Fazer alguma coisa Eu me mudei pra Eu morava Há muitos anos Desde que eu casei Eu morava Eu sou natural De São Jerônimo E morava em Arroio dos Ratos Região Carbonífera Eu vou sair daqui Fui pra Vim pra cá Pra Porto Alegre E resolvi estudar Fazer uma outra coisa Adorei né Adorei o que eu tava fazendo Que é Que era estudar Essa área da estética E fui me aprimorando Fazendo outros cursos E tal Mas nunca deixei Como eu tava separada E eles ficaram no interior Isso é muito estranho Foi uma época Muito difícil na minha vida Porque a gente ouve Muita coisa Das outras pessoas E a gente se importa Muito com o que As outras pessoas falam Só que ninguém Calça o teu calçado Pra sentir a dor Do teu calo Agora De verdade Eu tô Me lixando Porque as pessoas falam Me importo No momento que eu ouço Mas é tão assim Entra por aqui Entra e sai aqui Mas naquela época Eu me lembro Que eu me importava demais Você era mais jovem também Eu me culpava Exatamente Eu fiquei casada Muito, muitos anos Eu não sabia Caminhar sozinha Eu tava Engatinhando de novo Entendeu? Sim, sim Tava recomeçando E depois dali Eu não sabia Que eu ia ter Muitos recomeços Na minha vida Sabe? Mas isso é tão bom Pra amadurecer Mas é É doloroso Né? Sim Então assim Ah, por que Que a mãe Não ficou com os filhos Ninguém sabe Sabe? Foi uma Então eu ouvia Muita bobagem Ah, agora tu quer estudar Mas por que Que tu não faz outra coisa As pessoas gostam De criticar E culpar E várias coisas Claro Só que eu Queria fazer Alguma coisa útil O que eu deixo Pros meus filhos São os meus valores Né? E eu sempre dizia Estudem Façam alguma coisa E tal Então também tinha que dar Aquele exemplo E eu gostava de fazer isso Sabe? Era prazeroso É legal tu fazer uma coisa De boa assim Que os filhos se orgulhem Eu nunca deixei de ser mãe Até hoje Agora final de semana Meus filhos vão vir pra cá Ah, que legal E eu tô ansiosíssima Então assim Meus bebês Tanto que eu chamo eles Meus nenês Meus bebês Né? E que idade eles estão? O Ramirez Tá com 27 E o Henrique Com 18 Aham E são meus eternos bebês Então assim A gente se via Com a frequência Variável Assim, né? Tinha as vezes Que a gente se via Toda semana Ou eles vinham Ou eu ia Porque é pertinho É 48, 50 quilômetros Daqui É muitos ratos Então Tem meu pai Mora lá também Agora minha mãe também Eu digo agora Porque naquela época Não morava Entendi Minha irmã Meu irmão Mora perto também Então tem toda Minha família ali Na volta Na região carbonífera Nunca fiquei Eles nunca ficaram Desamparados De pai nem de mãe Os avós lá também São muito presentes E aí assim Isso não atrapalhou Porque eu nunca Quando eu tenho Um foco Uma meta Nada me desvia Daquilo ali Mas eu tenho coisas Eu tenho caminhos Qual é o seu signo? Virgem Não sei se tem a ver Porque as vezes É uma coisa assim Focada Sim, focada Organizada É verdade Mas tem a parte ruim também Não, normal, né? É o que eu digo Ter o ascendente A lua Não sei o que A parte ruim desse signo É assim, ó Tem que dar certo Eu tenho que ser a melhor Isso não precisa Não precisa isso Ser nota 10 em tudo A gente se cobra demais Então Antes eu dava muita bola Porque as pessoas falavam Porque eu pensava assim Ai, será Que eu não estou sendo Uma boa mãe? Será que eu não deveria Largar mesmo? As pessoas querem As pessoas Eu estou generalizando Mas foi assim Umas 3 ou 4 pessoas Que realmente Me chatearam Naquela época, né? Com essa situação E agora As pessoas parecem Que chegam pra conversar Como se elas estivessem Fazendo um favor Vou te dar uma dica E na verdade Elas estão só te Cravando, sabe? Sabe? E as pessoas continuam assim São assim Só que A gente tem que ver assim Ou tem que filtrar E realmente Não botar a intensidade A nossa intensidade em tudo Sim E eu aprendi isso Depois de uma crise De ansiedade e de pânico Que eu tive O ano passado Então assim Eu comecei a ver As coisas E as pessoas De forma Diferente E isso não está Me fazendo tão bem Porque eu estou conseguindo Filtrar O que eu vejo O que eu sinto E o que eu quero Das pessoas O que não me interessa Eu estou conseguindo Deixar pra lá Sem me afetar Mas o bem com o tempo Não adianta, né? Vai com o tempo E às vezes é Abaixo de cacetada, né? Literalmente E nem sempre Tu está certa Eu tenho as minhas manias Com o passar do tempo Ah, mas todo mundo Tem suas manias Eu sou cheio de mania Com o passar do tempo Eu até vou tomar Um golo de chimarrão aqui Eu vou tomar um golinho D'água Clássico De peste Com o chimarrão Ao mesmo tempo Chimarrão e água Então o que que acontece Eu com 47 anos, né? Entrei no ano Que eu vou fazer 48 em setembro Foram piorando As manias Elogio de amigo contra? Não parece Ah, muito obrigada Não parece Se tu falar que é mais Tu vai vir a capa A capa de gás Vai passar a capa Na minha cabeça Não, mas é 47 anos Tem um filho De 27 Duas filhas também Olha só como é louca A coisa assim Queria te cortar Já ia te cortando Quando a gente se conheceu A gente estava conversando Eu lembro que nós falamos Chegou algum momento Tu falava de filho Daí eu perguntei Ah, que ideia É teu filho Agora tu falou Que ele está com 27 Agora o mais velho Eu acho que na época Devia ter, sei lá 22, 23 Vamos botar, não sei 20 Eu lembro que eu tomei um susto Eu pensei Como é que essa mulher Que tem filho de 20 Pois é Porque não parenta mesmo É, eu acho bom isso Que bom, né? Tu é mega jovial Isso é muito bom Eu gosto também Mas não é Não é meu foco Não é teu foco Apesar de eu Trabalhar com estética Trabalhar com estética Claro, me cuido Assim, mas Sim A genética é boa também Porque a minha mãe É negra Então a pessoa negra, né? Tem aquela pele maravilhosa, né? Tu te identificaria como negra? Como parda? Como é que tu te identificaria? Não sei Porque o meu pai Tem descendência alemã Então assim É uma mistura total É, eu não sei te dizer Assim, o que é que eu me identifico Eu tenho tudo aqui, né? Sim, tem tudo no sangue Que bom Eu tenho o privilégio, né? De ter essa mistura Italiano, alemão E o sangue realmente Negro, né? Sim, sim Da minha família Isso é um orgulho Maravilhoso Porque tem força Tem Mas sabe que isso é bonito Porque no nosso estado Que é um estado Infelizmente muito racista Quando tu fala Que tu mistura Italiano com negro Um troço Não é? Um chocante E que bom que é, né? E que bom, né? Então na minha família Eu tenho de tudo Que legal Que massa É muito bonito Minha família é muito linda E realmente E esse lado da mãe, né? Me fez ter essa pele Um pouco mais Sei lá Não mostrando assim a idade Cabelo também Com 47 anos Eu ainda não pintei Tu não pinta o cabelo? Nunca Mas eu ia dizer Pinta-te pretão e tal Na época da bitote Que a gente tava falando ali Tu pintava com as pontas vermelhas? As pontas vermelhas Foi o máximo que eu fiz na minha vida Foi pintar as pontas Fazer uma californiana Sim Que a Anne Depois a Alessandra Então assim Elas tinham que brincar com o meu cabelo Ou era forte Ou era alguma coisa Sim, o cabelo liso Tribom de trabalhar Sim E aí elas fizeram ali Umas coisas e tal Mas foi o máximo que eu fiz Foi aquela época de ter As pontas do cabelo vermelho Então eu nunca pintei Ou seja, não tem química No teu cabelo Teoricamente Não tem química Na raiz assim É De pintura Não E 47 anos De vez em quando tem uns Uns branquinhos ali Eu vou lá e tiro Um ou outro Mas nada demais Eu tenho uns na bar Eu vou até meia Quando eu tô parando Eu tô parando Então Isso eu tô em vantagem Tá bom, tá ótimo Não sinto o peso ainda E não sou avó, né? Meu filho é casado há alguns anos Não, é talvez por detalhe, né? Porque um tempo ele é casado já Olha, eu acho que uns 6 ou 7 anos Hoje já poderia ser avó daqui a pouco Poderia, não Vou mudar de assunto Não, vou mudar de assunto Eu quero comentar um negócio Enquanto eu tava ali falando Eu me lembrei Uma amiga minha já participou aqui do podcast A Lu Barata Ela participou do episódio 49 E ela falou sobre esse negócio de ser mãe Da cobrança De ela chegar, por exemplo, assim Porque ela toca em banda, tá? De ela chegar num local Que ela vai tocar Ou que ela vai ver o show de alguém E a primeira coisa que as pessoas perguntam pra ela É tipo assim Nossa, com quem que ficou teu filho? E se é um cara de alguma banda Que muito provavelmente também tem filhos Ninguém pergunta nada, entendeu? Que é aquela cobrança Tipo, a mulher precisa ter Dar uma satisfação De com quem que ficou o filho Exatamente O homem não precisa dar satisfação nunca, né? Então por isso que você tem que perguntar As questões de trabalho, assim Como é que foi pra ti Porque a cobrança é eterna, assim, né? Não, de trabalho é tranquilo Eu levava meu filho Quando ele vinha me visitar Porque daí ela guarda compartilhada Ele ficava um tempo comigo Um tempo com o pai dele, né? Minha avóz e tal Eu levava As minhas colegas Vão ouvir esse podcast Vão lembrar Vão lembrar Dos apelidinhos Que faziam lá Porque eu levava pra escola Meu filho Sim Lá pra Factum O Henrique era o nosso mascote Tem fotos e tudo Ele era o nosso mascote, assim Lá Sei lá, 10 anos 11 anos Pequenininho ali na nossa volta Porque eu tinha que estudar Entendeu? Ele tava comigo Eu ia estudar Eu levava ele Claro Tinha prova Prova oral, por exemplo Com apresentação de slides Ele ia comigo Sabe? Ele participou muito disso Eu era mãe Mas eu fazia outras coisas Eu não deixava de fazer nada Porque o meu foco era o quê? Me formar Né? Então eu sempre gostei Até depois também Tentei outras coisas e tal Fui sempre me atualizando Eu gosto de estudar Agora menos Eu lia muito mais Então tem coisas que eu ainda não voltei ativa Vou aos poucos Depois dessa crise de ansiedade e tal E pânico Que eu tive em maio do ano passado Eu não tô me cobrando tanto Eu escuto mais músicas Eu olho mais séries Sabe? Eu caminho Sendo caminhada Bem menos do que eu queria Mas isso é super importante Fazer caminhada Atividade física Pra esse tipo de coisa Ontem eu tive até com uma amiga minha Que ela disse A Mari Ela ficou Depois que ela chegou em casa Ela ainda mandou mensagem Vai ver uma academia Então ficam botando pilha Mas eu sei que é pro bem Então eu tô indo Aos poucos Eu tô retomando Leitura Olhar séries O que eu gosto muito de fazer Escutar música Então tem coisas que eu tô fazendo Outras eu ainda procrastino Mas quem não procrastina A procrastinação faz parte É Mas eu não tô me cobrando tanto Não é muito Não, mas é importante também Não se cobrar tanto É E se as pessoas falam Eu não dou muita bola Porque a gente consegue já filtrar O que é O que é pro bem E o que não é Ou é só pitaco Ah, sim, claro É isso É que na verdade Todo mundo Todo mundo Todo mundo quer dar pitaco Na vida dos outros Se tu contar pra A gente falou da tua questão Da crise de ansiedade Se tu contar pra uma pessoa Que Não entenda nada Não acredita Que saúde mental Também é importante Vai dizer Ah, mas isso aí É uma escura Coisa da cabeça Sim, eu ouvi muito isso Tá louco Ah não, isso aí É coisa da tua cabeça Claro que é da cabeça É da cabeça Da saúde mental Da minha cabeça Uma saúde mental Que as pessoas não controlam Sim E a questão Dessa Da questão Da Da Saúde mental É tão importante Quanto a física E a gente acha Não, eu tô bem Não tô sentindo dor Eu tô bem Não é assim Tem sinais que eu ignorava Até desencadear uma bomba Entendeu O que aconteceu Comigo em maio Mas só que já vi Maio de 2023 Mas antes disso O corpo já vinha dando sinais Eu acho bem interessante As pessoas saberem disso Porque às vezes ouvindo Tu pensa As pessoas que eu falava Ah, mas eu sinto isso também Tem gente que foi procurar ajuda E depois o que soube O que teve com medo O sintoma parecido Então Sim É coisa Boba Que tu passa Passa se percebendo Mas se tá muito frequente Vai no médico Procura um médico Vai num clínico geral Ele vai te Te encaminhar Entendeu Pra um psiquiatra Pra um Isso não tem nada a ver Com loucura É com sanidade mental Bom, eu fui no psiquiatra Há dois dias E eu não sou louco Eu tenho que me tratar Eu tomo remédio É isso Só que até tu descobrir O diagnóstico Entendeu Tem que acontecer Alguma coisa Fodona Porque senão Tu não procura E hoje em dia Tá muito Comum Que pena Não é Banalizar Não é E depois a pandemia Ficou mais comum ainda Claro Que pena Que é assim Mas é E por outro lado É interessante A gente saber Tem sintomas Como tonturas frequentes Taquicardia Susto Do nada Sim É porque a gente Não tá legal Entendeu Eu achava assim Ah, uma vez eu tive Uma crise de labirintite Uma vez há muito tempo Ah, essas tonturas É por causa disso Ah, essas tonturas São porque eu não me alimentei direito Eu sempre tinha uma desculpa Eu mesmo dava desculpas Pra não fazer Pra não achar que era nada Não procurar o médico É Pra não fazer porra nenhuma Assim Ah, deixa Ah, eu tô um pouco enjoada Sabe Era da ansiedade Ansiosos Todo mundo é Beleza Mas tem um limite De ansiedade Que vai te prejudicar Sim Sabe Míveis muito altos Assim De adrenalina Diária Uma hora Vai dar um problema Né Então eu achava Ah, é labirintite Não, isso aí é tal Não é Tu não é médico Vai lá Saber o que que é Porque a crise de pânico É muito assustadora Pois é Tu me deu a descrição Aquele dia Eu fiquei Nossa Apavorada Não fazia ideia É Eu achei que eu fosse morrer Assim Aquele dia De verdade Isso não é Exagero O que eu tô falando agora Até pras pessoas Se alertarem Entendeu Não é normal Tu ter Câmbra E na garganta Eu tinha De tanta força Que eu fazia Porque eu tava angustiada Se o médico Chegava Como chegou pra mim E perguntou O que que tu sente Eu não sabia nem o que dizer Pra ele Ele identificou Que eu tava tendo Uma crise de graças Que bom Maravilha Ter um médico Daquele Não era frescura Eu não sabia O que eu tava sentindo Tu não sabia como descrever Nada Eu não sei Eu só tô com medo Eu só tô Nem sabia Eu só tava com medo Eu tava angustiada A palavra é essa E eu tava tão Tensa Que eu me segurava Assim Eu crio Um nódulo Uma A palavra Contratura Nas costas Que maluquice É Daquilo Então quem já passou Quem tá ouvindo E passou por isso Ou tem alguma Alguns desses sintomas Assim Frequentes Vai procurar o médico Isso não é normal Claro Quem tá Aí tem o outro lado Quem tá junto contigo A tua família Tem que entender também Não precisa aceitar Ah tá Ela tá Não Não denomina também A pessoa não tá louca Não tá Estressada Uma pessoa difícil Uma pessoa tóxica Não é isso É uma pessoa Que precisa de ajuda E nem sempre Ela vai querer Essa ajuda também Porque tu nem sabe Que tu tá doente Sabe Então é É comum também Eu soube Depois de pessoas Que É uma pena Mas a família Não Não Deu valor Vamos dizer assim A atenção Pra gravidade Da coisa Né Só que essa pessoa Tinha depressão Junto Eu não tinha É Eu não tinha Essa questão Da depressão Era ansiedade E pânico Né Tá Então É isso As pessoas Têm que Estar atentas E como elas vão No dentista Vão na ginecologista Urologista Tem que ir No médico Pra ver Como é que tá Tua mente Eu falei hoje Pro amigo meu O cérebro Ele não espirra Se ele tá doente Ele não tosse Ele vai te dar Outros sintomas E tu vai ter que entender Que tu tá precisando É uma pena Que isso tá tão É que nem tu falou Depois da pandemia É porque a pandemia É aquela coisa Todo mundo se viu Diante de tipo assim Tu pode morrer E tu não vai nem ver De onde é que vai vir O tiro Porque não vai ser um tiro Vai ser outra coisa E aí tu fica naquele medo E aquela coisa E tu tem que trabalhar E meu Deus Vai faltar dinheiro E eu vou ser demitido Então tipo Era muito problema Simultâneo E todo mundo trancado Em casa O cérebro não Porque dizem né Que a gente tem que ter No dia Uma hora ou duas De fantasia Pode ser ver um filme Pode ser assistir A tua novela Se tu gosta Ou ouvir tua música Tem que ter fantasia Só que tu em casa Trancado Tu via todas as tuas séries Todas não sei o que E daqui a pouco Tu não tinha mais o que fazer E tu se via Só pensando em problema E tu não tem mais Como fantasiar nada Entendeu É verdade Então o que tu tinha de problema Ele vinha pra fora Não tinha o que fazer Moda que tem que pensar Eu evitava Eu me lembro Que eu evitava muito De assistir jornal Essas coisas Ah sim Pra não dar gatilha É Gatilha e tal Mas é inevitável né Uma hora Tu ligava a TV Parecia que escorria sangue Assim Covid, Covid, Covid Deus Não tem outro assunto Eu fiquei neurótico Eu nunca pensei em desinfetar saco de feijão Ah não Eu ia no mercado Chegava, lavava as compras Eu era o chato da máscara Pensava na rua assim Ó esse aí tá com a máscara no queixo Ó esse aí Não sei o que Bah eu era o cara O chato da máscara Bah eu fiquei muito nessa Neurose total Nossa que louco Mas vamos falar de uma coisa Um pouco mais alegre Vamos Vamos Me conta uma coisa Atualmente tá no teu perfil Massoterapeuta home care Me conta o que é a massoterapia home care Vinde o teu peixe aí um pouco no sonho de casa Pois então Home care Que palavra bonita Não achei maravilhoso Vou anotar aqui pra não esquecer de perguntar Adorei Pois vou te explicar Nada mais é do que eu ir na tua casa Te atender em casa Para não dizer massoterapia na tua casa é home care Ai ai Exatamente Gente o atendimento é quando as pessoas não tem um lugar específico Assim ah eu não tenho um salão Um estúdio Algum lugar né Uma estética Alguém que Algum lugar que eu possa atender Mas eu tenho aqui em casa Eu faço Quando a pessoa vem né É previamente já orientada né Do que vestir Bom De tudo Antes de vir E ai o horário Tudo é uma agenda normal Sim Como se tivesse num estúdio Ou numa estética E ai eu preparo o cantinho Aqui na sala Legal Aham Daí eu ligo o ar Ou tá vendo aqui O ventilador O ventilador de teto e tal Eu faço um cantinho Um spa Eu tenho a maca Eu tenho a maca A maca Drenagem linfática Mas tem várias assim Ah e a terapêutica também Que é pra quem sente dores Ah mas eu não dormi bem Ou então ah eu trabalho de Uber Ou alguma Um tempo sentado Postura e tal Exatamente De Uber De Eu tô falando assim Lembrando de clientes né Ah eu sou cabeleireira Então eu tenho muita dor nos braços E na panturrilha Daí eu vou fazer uma massagem terapêutica Naqueles locais Que estão precisando né Assim de 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 terapia terapêutica Porque é A massoterapia Também é Da área da saúde né Claro com certeza É E vou fazer nas demais áreas Relaxante Já que nós falamos A saúde mental Também é parte da saúde A massoterapia É É muito interessante As pessoas querem isso Tem gente que não pode fazer Na sua casa Porque não tem espaço Porque a família é muito grande Porque vários fatores né Ah eu vou Antes de ir pra casa De serviço Eu vou passar E vou fazer Então Quem não gostaria né Depois do momento De trabalho Ou num dia de folga Fazer uma massagem Então isso é uma área Que tá realmente Já tava em expansão né Agora tá mais ainda assim Porque a gente dá O benefício Da pessoa escolher né Pode ser Aqui ou lá Sim Na minha casa ou na sua Na minha casa ou na sua Né É muito interessante Que massa E fica informal Entendeu Né Chegar num lugar Que tu não conhece Claro Né É É muito legal A gente vai conversando Também tem gente Eu tenho clientes Que não querem falar nada Na hora do relaxamento Tem gente que não cala a boca Né Então fica conversando Conversando Na hora da massagem Talvez eu calasse a boca Eu ia querer conversar antes Eu me conheço Não sei Não tem gente Que prefere ficar ali Deitadinha Tá conversando Se sente bem Conversando Relaxa também Conversando Então eu tenho vários tipos De clientes É legal Tu bota música Não Não boto música Mas já Se tu botasse uma musiquinha Assim bem calminha E eu fechado Aí sim Musiquinha não Um som ambiente Ah daí sim Eu como budista Eu adoro Esses sonzinhos Mas aí depende Se a pessoa quer só relaxante Aí dá pra colocar Tranquilo Tem gente que não gosta De incenso Por exemplo Tem uns que não gostam De aromas E tem gente que adora Eu uso nas mãos também Quando eu faço Eu termino Tu conversa tudo antes Pra não pegar Desprevenida da pessoa Tudo preparado É um spa É um cantinho de spa Pra pessoas Pra pessoa Aquela hora ali É dela Que legal Então eu faço tudo Que ela gosta Tem uma que Adora que eu coloque Um óleo essencial Na mão Pra quando eu faço A massagem facial Então tem uns Brindezinhos assim Legal De reflexologia Além do É o corpo todo Reflexologia Podal Ainda tem a massagem facial Sim Então é É completão Uma hora Olha Pode ter certeza Que é Vale a pena Cada centavo investido Que trigo É um investimento É um investimento Se tu te preparasse Assim tipo Muitos cursos Pra fazer Essa parte Assim Sim Estudei Os anos Que eu estudei Na estética É prática O tempo todo De massagem Porque tu tem A questão Saber né A anatomia E fisiologia Da pele Isso é muito interessante A massagem Não é só apertar Tu tem que apertar Sabia onde apertar Na velocidade correta Na velocidade correta Na velocidade correta E pra isso Tu tem que falar Com o cliente Tu tem que saber A necessidade dele Né Então tem uns Que tu faz força Claro E outros Já é mais leve Assim Depende da necessidade Né Interessante Bom A gente tem no Conexcast Ou pelo menos Sempre tenta ter Sempre que tem Convidadas mulheres Um momento Eu até te falei isso Te brifei Da outra vez Que eu vim aqui Te visitar Conversei Pra gente falar Sobre machismo E eu fico pensando Assim Bom Tu trabalha numa área Que é estética E eu não sei Se é mais o público Feminino Mas Tu atende as duas coisas Também Tem também Mas eu imagino Que por ter toque Por ter a questão Tipo de Daqui a pouco Tu vai tocar na pessoa Vai Fazer Movimento na pessoa Vai segurar A pele da pessoa Daqui a pouco Vai ter gente Tem alguém se passando Eu imagino Que eventualmente Pode ter acontecido Já Ou Alguma situação Que se é um homem Ali o cara Tipo Fica Opa Tipo Às vezes Daqui a pouco Tu toca o cara Melhor do que a esposa Dele tocar Digamos assim Porque tu sabe O que fazer Digamos Se ele pensa isso Ele guarda pra ele Exatamente Porque assim Tudo isso eu falo antes Já lidou com alguma situação Complicada Assim No teu trabalho Complicada não Eu me fiz de louca Mas Se a pessoa Tem Sempre tem Toda Toda Profissão Mas tem Umas Piores Eu vou dizer Piores Não A profissão Seja pior Mas Que dê Mais chance Da pessoa Agir Daquela forma Que não é Correta Não é ético E aí vai Da tua postura Da postura Do profissional Se a pessoa Faz isso Porque ele já Tentou Ou vai Que cola Entendeu Não funciona Eu falo tudo isso Antes De fazer a massagem E tem uma ressalva A qualquer momento Isso eu das ambas Nas partes Daí eu dou uma liberdade Também Se sentir constrangido Vamos supor Eu não sei como é Aí fora Entendeu Mas eu contato Com muita gente Que faz a mesma coisa Até a minha roupa Que eu vou te atender Eu tenho que cuidar Né Sim Se tem uma mulher Ah Eu fico à vontade Assim Mas eu vou botar Uma leg Uma coisa Não vou ficar com o vestidinho Porque a mulher A pessoa não vai sentir a vontade Eu tô ali como profissional Entendeu E aí tem um homem Eu também deixo assim Aquela liberdade Como eu tava dizendo antes Eu digo Qualquer Se ambas as partes Se sentirem desconfortáveis Acaba ali A massagem Tá Então assim Não Não tem porquê Eu Como profissional Ou a outra pessoa Sim Aturar Alguma coisa Que te deixe desconfortável E isso é pra vida Né Não Com certeza É Já passei assim De falarem alguma coisa Elogios demais Na hora da massagem Sim Sabe Aí tu tem que Não pode mostrar muito os dentes Ou tu para Eu não falo nessas palavras Mas assim Vamos ficar Agora é silêncio Vamos continuar Parte íntima Eu não toco Não faço em pessoa nua Né Então eu já digo antes Já tem as mensagens ali Calção Além do calção Vamos supor que a pessoa Vem com calção fininho E não usa uma cueca embaixo Eu tenho uma toalha Então assim Não tem É uma proteção E uma É pra mim Segurança Pra mim E pra pessoa também Faço uma massagem ali Então assim Virilha Essas áreas assim Na lateral A gente faz E tudo Mas não torna Parte íntima Sim Tá Se a pessoa ficar Meio eufórica ali Tem a toalha por cima É tudo muito profissional É tranquilo Tem homens que fazem mulheres Eu tenho colegas Né Ex-colegas no caso Que faziam E seguem essa profissão De massoterapia home care Inclusive de mulheres Olha que legal Isso é Ah não posso fazer nenhuma Posso Posso sim Desde que A pessoa me respeite E eu também me dê respeito Que seja muito É Nada assim De tentar Sei lá Me beijar Ou me Nada muito Agressivo Assim Nunca tive Elogios demais Na minha roupa Sei lá Não sei Alguma coisa assim Meu cabelo Tá 10 anos trabalhando Na área da estética Imagino que alguma coisa Deve ter acontecido É um exercício meio que de louca Sim Mas eu já não quero conversar Eu já mudo a minha postura Né Mas não Nunca precisei interromper Uma sessão Pra dizer Ó Pra mim deu aqui Eu já tive casos Eu já soube de casos De clientes De colegas que sim Ah é Que já pediram sim Sim Da pessoa querer dar um dinheiro a mais Se ela Puts Acrescentasse no serviço Entendi Mas aí assim Se ele já fez Mas ele frequentava Antes dessa pessoa Entrar Em uma Estética Com outras pessoas Então provavelmente Já era feito isso antes Então cada um Cada um Entendeu Eu não Nunca tive problema Sério assim E de ir também Na casa de cliente Né Não E tomara que continue Eu vou te dizer Porque assim No meu caso Eu não sei que não Que não Eu nunca penso isso Mas eu já vi gente Falando que Confunde um pouco Né Massagem Erótica Não sei o que E aí a pessoa Tu bota lá Massoterapeuta Daqui a pouco O cara vem te perguntar Massoterapeuta Já foi confundido Com massagista De sei lá Né Eu não vou nem dizer o que Massagem com final feliz Vamos deixar assim Exatamente Massagem com final feliz E existe Não Eu sei que existe Mas eu digo Nunca chegou alguém Confundir o teu Tipo Ver o teu contato lá Ah tu faz Não sei o que Sei lá Não dá pra gente Sei que nunca Teve uma proposta Mas aí tu diz Que não Então Tem um cliente Que eu não atendi Eu já vi que ali Ia dar problema Nem Nem Agendei Né Sim E aí eu acho que ele se fragou Mais ou menos Ai eu não vou essa chata Né Coisa boa Eu adorei Que bom que eu sou chata Que bom Sim Mas eu já sou meio chatinha mesmo Eu não tenho muita paciência Agora piorou Não tenho muita paciência Pra estar me explicando Me explicando 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 Pras pessoas Porque o óbvio Explicar o óbvio Exatamente Explicar o óbvio Me irrita muito Eu não sou Eu sou intolerante Pra certas coisas Principalmente pra Pessoas que não entendem O simples O básico Eu não tô te dando Margem Pra tu me tratar dessa forma Eu não vou te tratar assim Então vamos parar por aqui Sim Tá Então esse me achou uma chata Há um tempo atrás Porque ele foi assim Com os assuntinhos Perguntando Sobre massagem tântrica Essas coisas E eu já vi Olha os papinhos Não chegou A um nível Lá embaixo Né Mas também não deu tempo Porque daí eu já cortei As asinhas E ele foi pra outra Né Então massagem Massagista Massoterapeuta Tem uma grande diferença Mas tem gente que Faz os dois serviços Né Isso em qualquer área Né Em todas as áreas Essas de toque Eu tô com uma tosse chata Não tem problema Tô com uma Alergia E a dias Nessas áreas que tem Toque É mais Fácil Né Profissão Enfim Menos mal Menos mal Guria Eu tinha deixado aqui Tu tava olhando a minha pauta Por cima Eu falei Não olha a minha pauta Isso aqui é eu Tu tem que ser pega de surpresa Mas tu vê que é legal Você pega de surpresa Não sei É legal sim Nós temos o Soniccast Quando dá tempo Eu tô olhando aqui Pro meu temporizador Eu acho que estamos Com um tempinho Que é um tema livre Que é aquela coisa assim No Soniccast Quando eu quero vir falar Sobre algum assunto Que tá me incomodando Alguma coisa Eu falo Seja falando abertamente Seja através De algum personagem Do programa Seja algum quadro Que alguma coisa Eu quero fazer Eu crio podcast Pra falar as coisas Que eu tenho vontade Então quando eu chamo Minhas amigas Meus amigos Pra conversar Eu quero que eles também Se sintam à vontade Pra falar sobre Qualquer coisa Sobre o que eles quiserem Então nesse momento O microfone Soniccast Ele é teu Se tu tiver Se tu pensa em alguma coisa Que tu tenha vontade De falar sobre algum assunto Que daqui a pouco Tu pensou Se eu tivesse um espaço Pra falar sobre tal coisa Que alguma vez Eu pensou em escrever um texto Tu pensou Tá, mas não vai Escrever um texto Não adianta Eu queria poder falar Botar pra fora Então se tu tiver alguma coisa Pode ser uma coisa Engraçada, séria Triste Que te irrita Qualquer coisa Alguma coisa Que tu tenha vontade De falar O momento é este É interessante Eu não tinha pensado É muita liberdade Ai, eu adorei Me dá um dedo Pode deixar Dá aqui Dois assuntos Eu acho interessante A gente já conversou aqui Claro Eu quero vender O meu peixe Então vou falar Da maçoterapia Pois não Mas antes Eu acho mais importante Salientar aquilo Que eu falei Das pessoas se cuidarem Tá A questão Saúde mental E tal Eu tô dando muito valor Pra isso Porque eu tô tendo Uma qualidade de vida Agora Me entendendo Mais Me conhecendo E me respeitando Entendeu Os meus limites As vezes Quando tu Diz que eu queria E tal Ah Seis horas A gente vai fazer O podcast Não sei o que Eu fiquei um pouco ansiosa Eu também fiquei Óbvio Eu me controlei Assim Fazer outras coisas Tanto que Bora Eu vou tornar público Quando tu perguntou É na minha casa Ou na tu Não lembro Eu falei Não pode ser na tua Que aí tu vai ficar Mais à vontade E aí tu Ah Então tá Beleza Eu sempre prefiro Que se a pessoa Quiser na casa dela E que eu possa Na casa dela Que seja na casa da pessoa Porque daí Eu penso A pessoa vai estar Mais à vontade De me falar as coisas Se ela estiver em casa Entendeu É Eu Por mim Estava tranquilo Sim E gostei mesmo Que tu veio Então eu fiquei ansiosa Mas aí eu tenho Macetes assim De respiração De desfocar Daquilo ali Essas coisas Mas eu entendi Isso depois Que eu fiquei ruim Então eu quero assim Quem estiver me ouvindo Ou se não Tomara que não tenha Esses sintomas Mas se souber De alguém que tenha Ajude Sabe Indique alguém Um médico Levem um médico Não sei Ajudem de alguma forma Eu fui Mas eu fui Porque eu passei mal Então E agora Eu estou muito melhor E eu me arrependo De não ter Ido antes Ter deixado Chegar a esse ponto E isso serve Para tanta gente Que tem diagnósticos Assim tardios Sabe De ansiedade De TDAH Né Que agora Os adultos Estão descobrindo Tarde Sinais de Espectro autista Sim Né Tu não sabe Por que tu se irrita Com barulho alto Com não sei o que Que é intolerante Poxa E tem tratamento Para tu ter uma vida Tranquila Uma qualidade de vida Sabe E fazer todas as coisas Que tu tem que fazer Que tu pode fazer Profissionalmente Pessoalmente Se entendendo Sabendo Ó O meu limite É esse aqui Sim Vai numa festa Numa janta Alguma coisa Ah mas eu tenho que ficar Até o final Para agradar as pessoas Não Mas o meu limite É esse aqui Sabe Eu estou dando exemplos Assim Eu tenho a bateria social Bem limitada também Exatamente Eu já fui muito mais festeiro Assim Eu as vezes Estou de grana Mas eu tipo Termino Não terminou Já está em mais uma hora De rolê Eu fico ali Tá bom Agora Tipo Eu não quero Mas tem gente Que não se conhece Não se respeita Não respeita esse limite Porque tu não procurou ajuda Para saber Que tu tem essas limitações Isso é muito importante Tá Outra coisa então É a parte Do que eu faço Também Deixar os meus arrobas Para as pessoas Se no final Está até Isso aí Tem o tempo certinho Relaxa Não Por favor Isso é muito organizado Óbvio Até parece virginiano Até parece que o podcast Está quase com 60 episódios 59 59 59 Eu ouvi hoje Fez um schmarrão E fui ouvir O do Rafael O 58 Sim Legal Saudades do Rafael Saudades do Rafael É Eu dava Foi muito legal Eu prestigio muito Não Tu sabe que o Rafael Depois que eu fui ouvir Depois que ele participou Do podcast Ele fala ali Que ele participa De um outro podcast E aí eu fui ouvir O outro podcast Que ele participa E ele é completamente Diferente Tipo Ele é totalmente O porra louca Do podcast Ele é um personagem De fato E eu pensei Cara Se tu tivesse Falado desse teu podcast Antes Eu teria feito Outra pauta Eu ia fazer Tipo Eu ia te atiçapas Ficar bem louco Ele ficou meio Em alguns momentos Meio encabulado Assim Eu achei Outra coisa Outra coisa Agora tu falou Do Rafael Eu quero mandar um abraço Eu não conheço Mas eu achei Muito legal Aquele teu amigo De São Paulo Ah o Matheus Isso Sim Ele diz que Ouve todos Matheus Paulino De Campinas São Paulo Maior ouvinte Do Sony SonicCast Esse é o cara Olha aí Esse é o cara Vamos junto Ouvir o Matheus Porque eu também Escuto bastante Ah que legal Bom saber É E quando ele vier pra cá Ah não sei Se tu vai pra lá Ou eu quero ouvir Não com certeza Ele quer dar os Volê Underground Em Porto Alegre Que eu falo Ah que legal Não só que o problema É com o seguinte Eu vendo uma Porto Alegre Muito legal No SonicCast Eu fico pensando No dia que ele vier pra cá Ele vai ver a realidade Que eu digo assim Cara Mas tem É que assim As dicas que eu dou São das coisas que eu acho legais As coisas chatas Acabou não falando Ah mas pra que É coisa chata Deixa de fora Deixa de fora Vim pra Porto Alegre Vai dar a realidade Do que é Lá em São Paulo Também assim Tem muita coisa chata E tem coisa legal Não com certeza Mas lá tem mais opção também Lá é bem maior É tá Tem maior Mas não Eu prefiro a minha Porto Alegre Do que Desculpa aí Matheus Não ele é Campinas Ele é Campinas Ainda não é São Paulo Ah é Ah achei que era São Paulo E aí Falar sobre Essa questão da massoterapia Que eu faço com todo carinho E eu quero Também ficar A disposição Tanto no Meu Instagram Pode me chamar E ir no direct Não tem problema Também tem No Estética Fátima Que é a minha Minha conta profissional Tem meu número de telefone Dá pra chamar no Whatsapp Também E tirar as dúvidas Entendeu Eu atendi Esse ano passado Pessoas que Nunca fizeram massagem Nunca Ah eu nunca fiz Eu não sei Começa pelo peito Barriga Começa pelas costas Sabe A pessoa só queria relaxar Entendi Então tinha muitas dúvidas Assim Ah eu posso tomar alguma medicação São coisas que As pessoas Não sabem Não sabem mesmo Não pode esclarecer Ah que tipo de massagem Eu tenho muita dor Na minha lombar Eu posso fazer Ah eu tô Eu tô em crise De nervo ciático Não pode fazer massagem Ah é É É uma inflamação Se tu fizer massagem Tu vai espalhar Então assim É É bom saber Ah eu tenho muita dor Bola de tênis Tomar inflamatório E bola de tênis Eu tenho um tipo de massagem Pega a bola de tênis E toca na pessoa É Isso Tem tijolo Certo também Tu deita em cima Da bolinha de tênis Então assim Tem macetes pra fazer Saiu da crise Pode fazer massagem De A questão Do nervo ciático Em crise Então tem coisas Que as pessoas Não sabem Né A gente identifica Várias coisas Várias patologias Dente Olhos Órgãos Com a reflexologia Né Ah Tem várias coisas Que as pessoas Têm dúvidas Né Ou pesquisam No tio Google E não são verdadeiras Então pode chamar ali Eu fico à disposição Procura aí A Fátima Que é uma especialista Isso aí Lindo Pra tirar as dúvidas Né Massa E aí a gente A gente conversa Tranquilo Dá Nós temos uma coisinha Essa sim é clássica No SomicCast Desde o primeiro episódio Desse programa Ela existe Que é a hashtag Do episódio Como é que funciona Em algum momento Geralmente no final da conversa A gente deixa uma hashtag E aí pode ser uma palavra Pode ser uma frase Pode ser Um pedaço de uma música Pode ser qualquer coisa Que a gente queira inventar Que é pra gente brincar Com quem estiver nos ouvindo Daí quem estiver nos ouvindo E prestou atenção Vai nos mandar aquela hashtag Então a gente testa A atenção do ouvinte Quando tem uma convidada Eu olho pra convidada E falo assim Pensa em alguma coisa Meu amor Então o que tu quiser Que pode ser uma palavra Uma frase Qualquer coisa Vai ser a hashtag Do episódio 59 Do SomicCast Vai ser hashtag Chimarrão E conversa boa Olha que maravilha Que é o que estamos fazendo Nesse momento Exato Então se você estiver ouvindo O SomicCast E quiser participar Dessa nossa brincadeira Com a hashtag Você vai mandar A hashtag Pode comentar No posto do Instagram Que vai ter o collab Pra Fátima Você pode mandar No WhatsApp do Somic Você pode mandar No WhatsApp da Fátima Qual é a hashtag Chimarrão E conversa boa Chimarrão E conversa boa Muito bem Minha querida Agora sim Eu vou te agradecer Por tu ter aberto A tua casa Porque nós vamos ficar Tomando chimarrão Depois que nós terminar Então eu te agradecer Por tu ter topado Ter querido conversar Ficou um pouco ansiosa O que tu falou Mas eu acho que Estamos de boa Os dois rindo de boa Deixa as tuas redes sociais Como é que as pessoas Te encontram Se quiser passar o WhatsApp Se quiser falar Esse é o momento Da vende O teu peixe Que coisa boa Eu que tenho Que te agradecer Foi muito de boa Porque eu te admiro Não só Tu sabe Isso não é De agora Estou fazendo Um coraçãozinho Com a mão As pessoas não estão vendo É não estão vendo Mas ele está aqui Fazendo um coraçãozinho Estou fazendo um coraçãozinho E eu retribuo Sim Eu sou tua fã Pelo teu talento Não só como pessoa Fala Tu tem uma oratória Maravilhosa E isso eu noto Assim que tem Uma consistência É muito difícil isso É prática É prática É prática A oratória é invejável Assim O lado bom Que bom E o teu talento Da pintura Tu tá com a camiseta Maravilhosa A camiseta do Sonic Depois eu quero tirar foto Contigo Assim tá lindo Nós vamos tirar foto Porque vai ser a capa Do episódio Nós temos que tirar foto E também falando Que tu fez uma Caricatura Do Ramirez Do meu filho Isso é muito tempo Acho que foi em 2017 Logo a gente se conheceu Um pouco depois Então Para o aniversário dele Com a tropilha A cadela dele Tem no meu Instagram Você vai postar Vocês botem lá no feed O que vocês acham Do Ramirez Exatamente Então assim O teu talento As maquetes Então nem se fala Um dia eu vou ter Uma do Beira Rio Pode deixar Não vai pagar por frete Eu trago a pé De boa Ah não vou pagar O frete Melhor ainda Viu Para quem não sabe Hoje eu contei Eu moro literalmente Há 10 minutos Caminhando da casa Caminhando de boa Nem caminhando rápido É isso aí Então eu não vou Nem pagar frete Eu quero Eu que agradeço E também te elogiar Dizer que eu sou tua fã Obrigado Por tudo isso E pela pessoa Também que tu é Gostei muito De ter essa conversa Não vi como Alguém nos ouvindo Estou fazendo uma conversa Diga para as mulheres Que ouvem o SonicCast Porque minhas amigas Ficam se fazendo Para participar Quando eu convidei Tu falou que queria de boa É assim que tem que ser Não Mas às vezes É o Não digo É o constrangimento Eu acho De falar para alguém Tem muitas pessoas Que tem isso Mas é uma conversa Gurias Gurias Façam chimarrãozinho Não sei se vocês gostam disso Façam até uma caipirinha Mas se soltem Tá É uma conversa O sonho aqui é de boa Não força nada É de boa De boa Força total É muito bom E aí o arroba FatimaColorada76 É o meu perfil pessoal Repita FatimaColorada76 E o perfil profissional Que é esteticista Fatima76 Acabamos de descobrir Que tu nasceu em 76 Não é? E tem esse número Tem história desse número também No quartel O número do meu filho Era 76 Olha só É Tem umas coincidências Na minha vida Com esse número Que eu não sei nem porquê Esse episódio aqui Ele é o 59 Não é 76 No 76 eu te convido de novo Vai fazer uma segunda parte Maravilhoso Ótimo Ótimo E meu WhatsApp também Pode deixar claro 519-96487747 Repita Que eu acho que tu não errou 9-96487747 Maravilhoso Bom Quando esse episódio for postado Eu faço o post lá no Instagram Com a capinha do episódio E eu sempre faço collab Então eu vou fazer o collab Tanto pro EstéticaFatima76 Quanto pro FatimaColorada Vou fazer pros dois Aí tu clica pra aceitar E compartilha Fica nos teus dois perfis Salva se tuas te acham Também Fechou Fica bem mais fácil Bom Quer mandar beijo pra alguém Pros filhos Ah beijo Claro Beijo pros meus filhos O Ramires Godinho O Henrique Godinho Lá em Arroia Lá em Arroia dos Ratos Certamente vão ouvir Eu amo de paixão Assim mais do que o infinito E além Ao infinito e além Isso são meus paixões Meu pai Minha mãe Também lá de Arroia dos Ratos Minhas irmãs Meu irmão Eu acho Que a gente tem que agradecer A vida E a família da gente Com todos os defeitos Mas é a nossa gente É a nossa base É maravilhoso Todos os meus amigos também Tá? Lindo Então tá Eu tenho uns tchau Bonitinho pra dar no final Mas tu vai me ajudar Bom Se você estiver ouvindo O SonicCast Ao acordar pela manhã O que que tu diz Para as pessoas De manhã Quando tu acorda? Bom dia Bom dia Exatamente Se você estiver ouvindo O SonicCast Após almoçar Porque assim Fátima Eu só dou boa tarde Eu também Depois que eu almoço Se eu almocei É de tarde Isso aí Então se você estiver ouvindo O SonicCast Depois de almoçar A tarde É uma Boa tarde Uma boa tarde Se você estiver ouvindo O SonicCast Depois que o sol se pôs Você chegou em casa Vai tomar aquele banho Vai desopilar Vai ouvir o SonicCast Já for de noite Nós te desejamos uma Good night Uma good night E aí eu sempre pergunto Como é que tá o teu sono? Às vezes Eu não tenho muito sono Às vezes Tu perde o sono Na madrugada Ah certo Então se você é tipo a Fátima Que às vezes Vê uma seriezinha Mais que o tempo Ali e perde o sono Na madrugada Você pode maratonar O SonicCast Afinal de contas Esse aqui é o episódio 59 Nós temos mais 58 episódios Pra tu ouvir Mais o piloto Mais a edição especial Tem já mais de 60 episódios Do SonicCast Na real Então se for na madrugada Se estiver fazendo isso É uma boa Madrugada Uma boa madrugada pra você Vou te pedir pra tu dizer Uma parte do corpo Mais A parte do corpo Mais difícil De fazer massagem Ahn Joelho O joelho Então Um beijo no seu joelho Um beijo Para os meus amigos Amigas E amigues Chega aí o locutor Um beijinho E tchau tchau Você acabou de ouvir SonicCast O programa do Sonic Com patrocínio de Draft Personal Soccer A sua academia de futebol Siga no Instagram Em arroba Draft Personal Soccer SonicCast Apoiador oficial Do projeto Reciclave Vai no site Reciclave.com.br SonicCast Um produto do grupo Crazy Art Sonic NM Entertainment Aguardamos vocês No próximo episódio